Estamos em uma casa, não é? Uma sambita, não é? Claro! O que é que você faz? Não! Vai assim, vai assim Nunca pensei assim Pensei, vai assim Passa pra mim Pensei, vai assim Pensei 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 O rei que deve pegar um pedaço de cadeira O rei que deve pegar um pedaço de corda E a briga, a briga, a briga E a briga, a briga E a briga, a briga, a briga E a briga, a briga, a briga E a briga, a briga, a briga A CIDADE NO BRASIL Obrigado.